Fala galera, o Rossog trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com ele, o Velociraptor. Estamos já procurando algum animal para a gente caçar. Nosso Velociraptor aqui sedento, sedento pela caça. Eu já estou escutando, eu acho que era um Ava Ceratops, não tenho certeza. E também escutei agora há pouco um Orodromeus, por aí. Eu acho que tem Velociraptor por aqui. A gente tem que cuidar porque os Velociraptors que estão aqui são de outra raça, são de outra espécie, outra família, outro clã, na verdade. Então eles podem atacar a gente. Vamos ficar olhando aqui e observando. Ó, escutei alguma coisa. Foi um Ava por aqui. Eu já estou ficando com vômen, vocês podem ver ali, já está baixando um pouquinho. O bom é que eu estou perto do lago já, então eu posso tomar água também. Olha a correnteza aqui que tem. Espera aí, deixa eu tomar água. Ali em cima eu escutei um Anquilosauro. Eu tenho que cuidar também porque pode ter alguma coisa por aqui. Ó, escutei algo aqui perto. Vamos na cautela, relaxa, relaxa. Na manha. Eu acho que está aqui do lado. O bom é que a gente é carneceiro, então localizar uma carcaça vai ser bem melhor. Do que até caçar, né? A gente não tem tanto dano assim. Nossos dentes são frágeis. Vou utilizar meu nariz aqui para ver se eu localizo algo. Caraca, olha quanta pegada aqui. Estou localizando, estou localizando. Espera aí. Olha para cá, olha. Caraca. Ali, olha. Achei. Um Ouro Dromels. Perfeito. Vamos começar com ele. Ah, é dele, então. Está correndo, está correndo. Mordi. Volta aqui, Ouro Dromels. Toma. 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 Estou mordendo. Caraca, Ouro Dromels deve ser difícil. Está aguentando, está aguentando. Volta aqui, Ouro Dromels. Volta aqui. Toma. Já mordi. Ele está meio ferido, será? Não dá para ver direito ainda. Toma. Toma. Caraca, ele tentou morder. Ele tentou morder. Toma. Morde, morde, morde. Vem aqui. Nossa. Caraca, ele está desinando de tudo. Toma. Ah, não. Ele está ferido. Está ficando ferido, está ficando ferido. Relaxa. A gente está conseguindo. Botei a cabeça na pedra. Ah, errei. Volta aqui. Toma. Aí, perfeito. Ele se encurralou aqui. Morde, morde. Aê. Está preso. Uma hora depois. Morde, morde. Não, ele saiu. Vamos pegar. Volta aqui. Nossa, estou ficando cansado já. Tem que cuidar. Dei umas mordidas nele. Aí, ele está cansado. Ele está cansando, está cansando. Peguei, 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 peguei. Duas horas depois. Aí, eu acho que ele está cansando agora. Ali, ele não me viu ainda. Ele está vindo para cá. E aí, beleza? Devo ter dado um sustinho nele. Ele está cansando agora? Perfeito? Caraca, a gente está demorando para pegar ele. Toma, 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 toma. É agora. Eu acho que ele vai cair. Finalmente. Não, ele ainda está fugindo. Ele está machucado. Aí. Finalmente. Vamos comer. Caraca, depois de muito tempo. Ele já estava até ferido na pata. Vocês viram? Machucado ele estava, óbvio, né? Mas, tipo, ferido ali na patinha. Impedindo ele de correr. Consegui aqui, ó. Vamos comer. Perfeito. Aí, ó. Nosso primeiro dinossauro que a gente pegou. Muito bom. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. Tenho que cuidar porque pode vir um carnívoro aí querer me pegar. Aí. Vamos tomar água. Eu estou patrulhando aqui no meu território. E olha o que eu localizei ali na frente. Bem ali, ó. Um avaceratops. Tá de boa na dele. Começou a correr. Beleza, não me viu. Passou por mim aqui. Opa, 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 opa. Calma. Ih, se assustou. Agora ele me viu. Fugiu. Nossa, só porque eu estava camuflado. Ele está dando cabeçada, velho. Está nervoso, menino. Calma aí, avaceratops. Calma aí. Relaxa. Relaxa que eu só quero dar uma mordidinha. De leve. Só uma mordidinha. Só uma beliscadinha. Vem aqui. Só um beliscão. Caraca, eu vou estar rápido. Toma. Deu uma mordida. Olha, nem sente. Caraca. Nossa, eu vou sair de perto. Porque se ele se virar e dar uma cabeçada em mim, já era. Eu vou descer ali e tomar água. Porque vocês podem ver que eu estou morrendo de sede. Estou desidratadaço. E eu preciso me hidratar. Então, né. Temos que descer aqui. A correnteza está muito forte. Nossa, bota a força que está. Também tem uma cachoeira bem aqui, né. Tentar tomar água. Chega mais perto. Espera aí. Aí, agora sim. Só tem que cuidar para não entrar e ser levado. O avaceratops está gritando lá no fundo. Enquanto isso, a gente fica aqui, né. Se deliciando. Com essa água potável. Olha, está gritando. Por enquanto, eu também não encontrei nenhum carnívoro grande aqui no nosso teitório. Eu também não encontrei nenhum Velociraptor a mais. Uma coisa boa até. Porque daí eles não vão tentar atacar a gente. Não vão nos caçar. E aí dá para sobreviver, né. Também por mais tempo. Deixa eu só atravessar isso aqui. Espera aí. Deixa eu só encher mais um pouquinho. Eu vou deixar aquele avaceratops ali na dele de boa. Porque a gente não está dando dano nem nada. Então, não vale a pena, né. Vamos voltar para onde a gente estava antes. Vamos lá. Nada, nada, nada. Nossa, velho. Olha isso. Eu só não quero cair nessa cachoeira. Vai, atravessa, atravessa, atravessa. Atravessa. Ih, rapá. Ih, rapá. Ih, rapá. Estou sendo puxado, velho. Vai, vai. Aí, falta pouco, falta pouco. Consegui. Perfeito. Aí, estamos do outro lado. Também gastei toda a minha... Olha lá, ó. Nossa, ainda bem que a gente saiu. Tirar no soro o Rex, passou descendo ali a toda velocidade. Pegou o coitado do Ava. Eita, nossa. Deixa eu deitar aqui e recuperar, porque ele pode vir para cá. Aparentemente, aquele Tirar no soro o Rex já foi embora. Eu não sei ao certo. Eu vou atravessar aqui, porque como ali tem carcaça e comida, é melhor para mim. Vou correr. Bora, bora. Eu espero que ele tenha ido embora. Se bem que, né? Eu acho que ele não vai querer me caçar. Eu sou pequeno. Eu nem dou comida direito. Escuto aí uma coisa aqui do lado. Ali, ó. Perfeito. Mais um Orodromelso. Vem, Orodromelso. Venha para a minha barriga. Volta aqui, não vai fugir. Caraca, velho. Que difícil caçar. Porque olha isso. Eles são muito resistentes. E rápidos ainda. Bom, eu não vou... Pode ir. Vai, Orodromelso. Na real, eu vou fazer o seguinte. Já que tinha um T-Rex aqui e ele provavelmente caçou um Avaceratops, pode ser que ele tenha deixado uma carcaça para trás. É bem mais satisfatório para nós pegar a carcaça do que ficar ele caçando, né? Gastando estamina e ficando cansado. Eu espero, né? Que tenha sobrado alguma coisa. Se não sobrar, a gente volta e caça. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Aí também é pequeno, então pode ser que o Tiranossauro Rex simplesmente ignore a gente. Nem olhe, nem enxergue a gente. Talvez. Vamos lá. Ele estava por aqui, né? Ali tem um Avaceratops. Eu não sei se é aquele mesmo Avacetops que estava antes. Eu não sei se o T-Rex caçou ele. Mas era para estar por aqui o menino T-Rex. Menino T-Rex. Aqui, ó. Eu falei? Viu, galera? Eu falei? Respeita. Aí, ó. Carcassinha. E a gente nem gastou estamina. Não tanto, pelo menos. E também não ficamos cansados, né? E também a gente... Tá de boa, galera. A gente conseguiu. Perfeito. Isso indica que o Tiranossauro Rex, de fato, caçou aqui o Ava, né? Mas também foi embora, eu acho. Até porque essa carcaça aqui, ele não consegue comer. Só uma carnicinha. Aí, ó. Tranquilão. É, ele deve ter ido embora. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Vou ficar aqui do lado da minha carcassinha. que eu adquiri por causa da caça do T-Rex. Ainda bem que a gente saiu, né? Ele podia ter pegado a gente, na verdade. Mas não. A gente conseguiu ficar de boa. E ainda conseguimos a carcaça. Boa, então é isso. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Fui. Se inscreva no canal.